Salmo capítulo cento e dois Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a Ti os meus clamores. Não me ocultes o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os Teus ouvidos. No dia em que eu clamar, date pressa em acudir-me, porque os meus dias, como fumo, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano em o deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo. Eu sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza, e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da Tua indignação, e da Tua ira, porque me elevaste, e depois me abateste, como a sombra que declina, assim os meus dias. E eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do Teu nome, de geração em geração. Levantar-te-ás, e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela. Já é vinda a sua hora, porque os Teus servos amam até as pedras de Sião, e se condorem do seu pó. Todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado, e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura. Há um povo que há de ser criado. Louvará o Senhor. Que o Senhor, do alto do seu santuário, desde os céus, baixou vistas à terra, para ouvir o gemido dos cativos, e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado, em Sião, o nome do Senhor, e o seu louvor em Jerusalém, quando se reunirem os povos e os reinos para servirem o Senhor. Ele me abateu a força no caminho, e me abreviou os dias, Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade de minha vida, tu, cujos anos se estendem por todas as gerações. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido. Como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.